Eu gosto da variedade de todo mundo. Você gosta da suruba cultural? Eu gosto da... Essa é a boa experiência, da suruba cultural. Todo mundo nu, só de meia e leve uma toalhinha porque o sofá é de couro e deixa cheiro de bunda. Ô Emílio. Tô horrível. Ô Emílio. Emílio. Emílio, só falar uma coisa. Sabe pra nós e publica, por favor.